E aí pessoal, beleza? Boa noite a todos! Bem-vindos aí ao torneio de Mega Man X2 na Speed Game Porto Vizé! O torneio cheio de emoções, o torneio cheio de reviravotas, o torneio de Mega Man que você esperava ter nessa noite! Quem vos fala aqui sou eu, L, da Speed Rans, juntamente com a presença da maravilhosa Mayra. E aí, Marie, beleza? A gente tá com um delayzinho ali. Mayra? Opa, tô aqui! Opa! E aí, boa noite, beleza? De boas! Bem, gente, estamos aqui reunidos para ver a partida maravilhosa entre Shari Nelsons e Belém. BR Joker. O Shari Van aí, né, que perdeu a última aí para o Curitiba. Então, ambos estão na Losers, né? Quem perder, papai, dá adeus! Dá, infelizmente, adeus ao torneio! E aqui, né, pode ser o último. Vai ser aí a última partida para um desses dois. Lembrando aí, guys, que eles têm PBs muito próximos. Eles têm PBs, assim, ó, um cheirando o cangote do outro ali nos PBs. A trocação de tempo é absurda, viu? Então, notem tudo para ser uma partida, assim, memorável. O Shari Van aí, né, que está tendo que mostrar tudo o que tem. Ele perdeu para o Curitiba, um dos favoritos ao título. Então, tem que jogar ainda mais do que jogou aí contra o Kuri para ver se passa, né, velho? Vamos ver aí. Já vejo que tem uma torcida boa aí para o Shari Van, né? A galera aí do Joker aí também comparecendo em peso. E vamos ver como é que vai rolar, né, velho? Tem muitas emoções para acontecer aqui. Queridíssima Maíra, você tem algum favorito aí hoje à noite? Tá? Você acha que tem aí alguém que está aí, né, com certa vantagem? Ou você acha que é uma partida franca aí para ambos os casos? Você acha que dá aí tanto para o Joker quanto para o Shari Van levar? Como é que está aí essa noite para você, queridíssima Maíra? Cara, não dá para saber. Os dois estão jogando muito fino. O BR e o Joker tem mostrado uma evolução imensa no jogo. E o Shari Van já é um speedrunner mais experiente. Então, vai ser uma briga feia, viu? Vai ser uma bela partida, com certeza. Ó, também estou achando, viu? Bem, então a gente já tem ali uns Team Shari Van, uns Team Team, Team Maia, Team Coisas aí, né? E vamos aí para a partida, então. Daqui a pouco a gente já dá a contagem aí para eles, beleza? Para eles começarem aí o rolê todo. Vamos lá, né? Acho que já podemos aqui fazer a contagem. Deixa eu ver aqui com os camaradas. Bem, enquanto isso, você vai se ajeitando aí, faz a sua pipoquinha, beleza? Se ajeita aí no seu sofazinho. Coloca, passa a tela. Passa essa tela aí para a sua Smart TV, dividida em 72 vezes que você comprou. Passa aí para ela aí, põe na tela aí. Sua mãe vai encher o saco. Não, não fala isso não. Calma lá. Não fala não. Só põe na TV aí e fica de boa. Pô, velho. Contagem da fé, pô. A velha não, a velha eu te amo. Põe aí na TV, beleza? E vem curtir aí essa partida maravilhosa. Vamos lá para a contagem. Beleza, tá dado a largada aí, gente. Vamos ver quando eles começarem por conta aí do delayzinho, né? E vamos ver aí. Pode ser, Júlio. Aí é contigo. Agradeço aí também já a todo mundo que tá colante aí, beleza? É muito bom receber todos vocês aqui na Speed Games Portugues. Esse torneio aí que a gente realiza com muito carinho, muito empenho e muita dedicação. Então é muito legal poder ver todos vocês aí juntos para ver essa partida maravilhosa aí, né, velho? Como eu falei, infelizmente aí, né? Para um deles, essa é a reta final. Eles não têm mais para onde ir, né? Perdeu, acabou. É tchau. Diga adeus. E vamos ver, né, velho? Como eu falei, ainda tá bem franco aí, né? Apesar do Charivan ter ampla maioria na torcida aí, né? Ainda pode ser franco aí e eu acho que o Joker tem coisa para mostrar, hein, velho? Vamos ver. Olha, as apostólicas estão abertas, hein? Predictions rolando. Faça sua fézinha aí. Se você acredita aí no Joker, se você acredita no Charivan, faz aquela aposta, beleza? Não, é melhor de três, Maíra? Essa daqui é melhor de três? Você tem essa informação? Não, vai ser só uma partida. Só uma partida mesmo, né? A gente vai ter uma melhor de três no sábado aí, guys. No sábado às três horas. Então, a gente já começa aí no intro stage, né? Um stage que já mostra a otimização dos runners. O Joker começou um pouquinho ali pra trás. A gente já tá organizando isso aí, beleza? Mas vamos lá. Vamos ver se o Charivan já faz a execução bacana ali, né? Do mamilito. Opa, deu um pseudo... Ah, entendi. Vamos parar. Deu o sync, né? Pro sync. Vamos ver. Joker aí. Charivan também. Agora sim, todos eles cincadinhos. Ó, boa. Bom mamilitos aí pros camaradas. Infelizmente pro Joker, ele acabou caindo, né? Lá embaixo. Ah, é redundância, né? Cair lá em cima é difícil. Mas caiu ali. Agora ele vai ganhar um pouquinho de time ali. Mas é coisa de frames, assim, né? Pro teleporte sair da tela. E aí, Maíra? Já achou bacana aí a execução do stage 1 dos camaradas? Acha aí que já podemos tirar aí quem tá na frente e tal? Ou tá no detalhe? Ou tá no detalhe? Olha, ainda tá aí muito detalhe. Esses primeiros passos são... Os primeiros stages são bem sincronizadinhos mesmo. Mas o Joker começou com uma pequena vantagem já aí na frente. Poupinho, o Charivan. Uhum. A gente percebe aí que ele já cai primeiro. Pega o coração da morena e já sai vazando aí pro primeiro stage. Que é quem? O Pepino dos mares! Vamos ver aí se ambos vão fazer o pulo de sete pixels sagrado. Nossa, o Joker erra o primeiro. Charivan também erra ali o primeiro. Mas acerta o segundo. Charivan toma a liderança! Depois de acertar o pixel sagrado dos pulos lendários lendosos. Mandando muito bem aí o Charivan. Consegue capitalizar ali numa trickzinha que é um pouco complicada, né, Marie? Deve ser o nervosismo também. É um pulo, assim... Pode ser bem traiçoeiro. Mas talvez seja um pouco do nervosismo do Joker. Porque ele roma duas vezes. Mas tá firmão. Tá firmão, tá firmão. Ainda tem bastante coisa, né? Ainda tem muita skill pra acontecer. Muito tiro pra ser dado. Muito limãozinho na cara. E aí o Charivan já chega no primeiro, né? O fatídico aí. Pepinão. Vamos ver aí que na realidade a gente quer fazer a finalização dele sem sumonar o Furious Mode dele, né? Onde ele vai ficar aí vermelho e nervoso. Então há uma contagem aí pra ser feita, né? Lá vai o Charivan com a execução muito bem aí do Pepinão. Tá mandando bem. Nossa, e teve o RNG sagrado! O Charivan vai capitalizar e vai se colocar ainda mais à frente. Enquanto isso, o Joker toma o Furious na cara aí. E aí, Maíra? Agora, no mínimo, em nove segundos de diferença, não é mesmo? Ah, cara, é bem por aí mesmo. O Charivan, novamente, pegou um RNG muito bom na bucha. A partir da passada dele também teve um RNG maravilhoso na bucha. A bucha tá sendo bem favorável pro Charivan. Tá, tá, sim. Dá alegria, né, da torcida. E o povo vai à loucura! Temos ali o Kerejitsu, o Gus, e aí, galera, beleza? Gusão aí, Retroquengo, Vitor Motos aí, Silver, Cobra, Alex, Júlio, Kaká, Tito. Pô, e aí, guys, beleza? É muito bom receber todos vocês aí, beleza? Uma ótima noite. É, e vamos aí, né, então, pra fase do Pumps, Pampulha, né? O famoso Jaca, o famoso vacinado Charivan já aí na frente. Vamos ver se ele acerta de primeira. Nossa, não, Charivan! É, ali de primeiro pulinho. Uou, caramba! Sem cuidado, hein, Maíra? Ele acertou o pulo. O pulo? Uou! Não sei se foi ali pra botar swag ali na parada, mas, meu Deus, Chari Nelsons! Tá quente o rapaz! E o Joker acerta ali de primeiro, o que diminui um pouco ali da vantagem entre ele. Então lá vai aí o Charivan. Tá aí, vai fazer uma boa utilização do Chain, né? A gente já viu em outras partidas que ele tem essa fase bem otimizadinha. Vamos ver como é que o Joker faz essa sessão também. Agora o Charivan entra ali no Meca, né, do Tinge. Vai lá, entra no Meca, Tinge. Nossa Senhora! Deu uma beijada ali na parede, infelizmente, ali pro Charivan. Perde um pouco de tempo, o Joker vai capitalizando. Nossa, o Charivan faz aquela boa stretch do Damage Boost. Tá mandando bem aí, hein? Ô, Maíra, e agora, hein? O que você sente aí? O Joker, pelo visto, não se deixou abalar aí, né, de estar um pouquinho atrás. Tá correndo atrás, hein, Maíra? E pode ser que a boa execução do Pampulha aí, né, do Welly Gator, faça a diferença. Cara, com certeza essa parte vai ser decidida no Gator. A gente tem que ver como é que vai ser a execução de cada um. E lá pode decidir tudo. Exatamente. Joker vem subindo, o Charivan, por sua vez, já está aí na frente. Então, ele só capitalizou aí. Vai continuando e chega aí no Pampulha. Vamos ver, então, como vai ser o Tchê do Charivan. Já começa o carregado. Dei um dash, Tchê, acerta o primeiro. Segundo. Gol! Intergúria! Não, Charivan! Tomou o mergulhão! Prejudicial! Prejudicial! Meu Deus, toma outro! Não! A torcida vai ao desgosto! Enquanto isso, o Joker capitaliza muito bem em cima dos Chains. Joker em cima, não se deixando levar. O terceiro mergulho, Maíra, muito prejudicial. Não! Nossa, cara, sem palavras. Tá forte, não tá? Que disputa! Fala aí, meu xerivan. O Charivan é o Charivan do Charivan X mesmo, exatamente. Uma lenda aí dos Mega Man. Pode falar, Maíra, eu te interrompi. Não, de boa. Esse Gator, ele resolve tudo. Ele define tudo nessa primeira parte dos primeiros, duas fases. Com toda certeza. A questão aí do Gator, né, gente? É que você botar ele nesse stun lock aí, no chain, você tem quatro, repito, quatro frames pra acertar entre um tiro e outro, né? Então é uma janela assim, uma micro janela, é uma pseudo janela, né, cara? É quase um... quase que não existe essa parada, mas speedrunners tiram essa otimização aí, né, de dentro do Gator. Infelizmente pro Charivan aí tomou alguns tibuns. Vai ter que correr atrás, mas é o Charivan, né, Maíra? Se tem uma coisa aí que ele é, é capaz. Nenhum comentário. Sem dúvida. Sem dúvida. Desculpa, Maíra. Não, Maíra. Tá bom, né? Tá bem legal. Tá ótimo. Então vamos lá. O Joker ali já vai ali pra sua catada do sub-tanque. O Charivan, não obstante, também pega o sub-tanque, vai fazer sua primeira subida no vulcão. Joker também não fica pra trás, vai ali, né? Tá aproveitando a vantagem que tem e é boa porque fez uma ótima luta ali contra o Gator. Então, tá? Soube capitalizar bem aí, né? E é engraçado a gente notar isso porque na partida contra o Curitiba, né, Maíra? O Charivan, ele errou justamente no Gator. Tomou uns tibuns aí, né? E apesar dele ter diminuído o gap contra o Curitiba, ele ainda passou um pouco de mal, né? Tipo, e acabou eventualmente perdendo. O que foi bem triste aí pro nosso querido Charivan. Você acha que ele pode fazer diferente aí dessa vez ou você acha que a história se repete? Ah, eu não acho nada, velho. Você que... Eu confio... Tudo. Olha, o Joker não tentou fazer muito perco, não, que eu não soube. Sim, meteu um ali e depois fez o Nesto. O Charivan também tá indo, Nesto. Uhum. Então aí no Stag, né, guys? Que a gente quer fazer ele subir o menos possível e ficar bastante aí com o Dash Lemon. Justamente aí, né, pra tirar o máximo de dano, pra quem não sabe ainda, né, o Demon... O Demon... Quase que eu tô falando que é o Mega Man, o Akuma aqui, né, Demon Dash. O Lemon Dash aí, né, ele é o mesmo dano aí de um carregadão. Então é muito bom aí. E como você não precisa carregar, né, o seu DPS acaba sendo muito maior, né? Então, boa execução aí pra ambos. E olha só, hein, Marília? A gente chega num ponto que é aquela coisa, né? Acertou ou errou o Spin Glitch lá? Pode aí aumentar a diferença do Joker pro Charivan ou diminuir muito, né, Marília? Vamos ver aí como é que vai ser a execução desse stage pros dois. Exatamente, L.D. Esse também é um boss que depende muito de um RNG legal. Pra executar o Spin, né, o mais rápido possível. Exato. Nossa, aí o Joker erra! Tentou ali o... O meteoro de Pegasus ali, né? Então outro pulo de 7 frames sagrado aí. Não foi feito pelo lado do Joker. Vamos ver se o Charivan vai capitalizar esses segundinhos aí que tem, né? Pode ser uma... Boa vantagem pra Charivan! Que o último dedinho ali no dedinho do Mega Man consegue subir a parede e ganha alguns segundinhos aí contra o Joker, hein? Tá chegando mais perto. O Joker já começa a sentir, né, o ar quente que sai das marinas de Charivan. O Charivan cheirando o seu cantote falando o Joker. Eu posso até perder, mas eu vou entregar tudo que eu tenho. Ó, o Charivan tá deixando barato não. Tá correndo. Tá correndo. Então vamos ver aí, né? Já enfrentou ali o Battle Boss do Joker. Agora o Charivan vem também. Boa! No risquinho final ali com o Flame. E agora vamos ao grande momento, né, Maíra? Uh, queridíssimo, sem pedir quase que o Charivan com o quadradão, hein? Eu vi, eu vi! Ó. Ó, vamos ver o Joker. Acerta! Tem o Spin Glitch muito bem feito ali pelo Joker. E conseguiu acertar o primeiro carregado nele ainda quando tava lá lançando a Shoryu. Antes de fazer o... Vamos ver o Charivan. Nossa! Não! Charis! Meu Deus! Ganhou o RNG sagrado! Mas não conseguiu capitalizar pelo detalhe. Vamos ver se o Sempid ainda colabora. Dá outro padrão. Vamos lá, Charivan. Você tem mais uma chance. Boa, Charivan! Capitaliza em cima do teu Spin Glitch. Vai tomando um pouco de dano. Mas não fica atrás, hein, Maíra? Não fica atrás. Soube ali se controlar, né, e não deixar se abater aí, né, por não ter conseguido ali de primeira. Boa execução do Charis. Acontece muito de ganhar o RNG e errar o Spin. É demais. Os dois aí conseguiram um RNG muito bom, né? Deu bem certo aí pra eles. E assim o Charivan acaba não perdendo tanto tempo, né? Ainda tá atrás aí do Joker. Mas é questão de detalhe, hein? Uma derrapada aí do Joker pode ser fatal. E lá vai agora o Joker na sua stretch. Shinji voando ali com o Mecha. Entra no Mecha. Shinji, pelo amor de Deus. Agora vem ali pra um Flame. Não conseguiu o Glitchzinho de velocidade. Mas tá tudo bem. Ainda tá aí com a movimentação em dia. Tá usando ali, né? Vem usando ali na fase do Crystal Snail. Muito bem ali os Flames carregados. Charivan vai vir com a mesma stretch. Vamos ver se o Joker esquipa. O Joker esquipa. Muito bem ali o Battle Boss. E agora o Charivan ali com o Shinji stretch também. Vamos ver se faz a execução certinha. Muito bem, certo? Tudo ok. Vamos ver aí agora o Joker pegando, né? A famosa tunagem da cabeça de caixa d'água do Mega Man, né, Maíra? E pra que aí que a gente vai atrás aí das partes da armadura? Se é N%, Maíra. Explica aí pra gente. Pra conseguir usar o Shoryuki, né? Necessário. Vamos ver se o Charivan vai tentar. Não tentou o skip do Crystal, mas tava de olho ali. Aquele é legal. É. Mas a única diferença é que a gente não pega as partes do zero, né? A única diferença que o 100% é essa. Então, é necessário pegar todos os trações, todos os tanques, todas as partes da armadura que você fica com o Shoryuki. Bem, agora vamos aí, né, pra primeira execução do Crystal Snail. O Joker chega lá primeiro. Ele vai fazer a stretch otimizada, né, Maíra? Então, é na porrada mesmo. É Pelé dos Games. Nossa, e tá bem. Vai ali agora pro Stephen Hawking. É o buraco negro. Uh, bela execução de Joker. Mandando embora o Crystal Snail. Falando assim, ó, escargou pro jantar. Que delícia. Adeus. Bem capitalizado, hein? Muito bem capitalizado. Vamos ver se o Charivan vai executar muito bem aí também. Já mostrou qualidade nesse Snail. Vamos ver como é que fica aí pro Charivan. Começa bem. Mete um mine. Muito bem feito. Carrega ali o Stephen Hawking. Vai dando ali. Bastante dano. Nossa! E na questão do detalhe. Charivan também. Capitaliza muito bem aí em cima do Snail. Continua no cangote, hein, Maíra? Continua no cangote aí do Joker. Com certeza. Charivan continua aí. Captando todos os cutstades possíveis aí ao longo. Dessa distância dele contra o Joker. Exato. Agora a gente chega aí na fase do queridíssimo All Street, né? Que é o avestruz. Onde os caras vão começar a dar grau, né? Acima de mim, só a roda da frente. É o que diz o Mega Man na hora que está pilotando aí essas motinhas. E vamos ver aí se o Joker faz o catch do coração da morena. Sem morrer. Sem tomar danos. Nossa! Passou na risquinha. Vamos ver, Joker! Na risca! Joker capitaliza ali também. Sem morrer. Pega o coração da morena. E leva, hein? Tá bacana. Tá bacana. Deu uma sambadinha, mas deu certo. Gostei. Vamos ver aí agora como é que fica a execução do nosso Xari Nelsons. Linsíssimo. Linsíssimo. Linda execução. Mayra, fala aí pra gente. Você acha complicado fazer esse catch? Assim, particularmente, eu acho terrível, tá ligado? Cara, é bem chatinho a teoria, porque tem a questão dos itens que você vai pegando antes de chegar no coração. E no meio da animação, tipo, quando você pega um item e faz aquele som, você não consegue usar o input. Então, às vezes é tarde demais. Você tenta apertar na hora da animação, não consegue virar e já era. E isso também tem a diferença, lógico, tanto no uso de emulador, quanto no console, né? Quanto no USB-CLAG. Então, tem isso também. É um movimento bem arriscadinho, tá todo em volta de instins, né? Sim. Demais. Olha, agora a gente teve a execução perfeita aí do Wall Street pelo lado do Joker, né? Então, basicamente, eles vão fazer o Double Hit com Ice. Só que, ainda assim, vão colocar um incremento aí, né? De um Lemon Dash aí. Então, dando muito dano em cima do Wall Street. Vou ver o Charivan executando aí também. Boa, boa execução do Charis também. Não fica pra trás, hein? Ambos aí estão muito bem. Eu falei, é a questão do detalhe, é a questão da derrapada. E o Charivan tá mostrando o que sabe. Não quer perder, não quer se deixar vencer aí pelo Joker, né? Que também, por sua vez, né, Maíra? Ele não tá errando, né? Essa é a questão. O Joker tá bem sólido. E tá fazendo um ótimo tempo aí. É isso que ele precisa. Justamente pra conseguir vencer de uma lenda como é o Charivan, né? E temos aí o Shadow Man. O Joker executou o Shadow Man. Foi mesmo. De Shadow Man. Essa é a RAM. Bem, vamos lá. A diferença de stretch aí, né, Maíra? Explica aí pra gente. Giga Shad lá, tarra do ar. Rolou. Beleza. O Charivan tá indo primeiro no... Tem a diferença de stretch nas rotas, né? O Charivan tá indo primeiro no... Não tem muita diferença quanto a luta com o boss, porque a sacra de dele é a do Gator que você já pegou lá no início do jogo. Uhum. Mas se você for na fase do Moth primeiro, acho que é a que o Joker fez. Talvez, pegando o tiro da borboleta, né, na mariposa, você consegue fazer um backup na fase do Krabby logo. Talvez o Joker tenha usado isso pra, se necessário, poder fazer um backup rapidinho. Ou não. Pode ser, né? Pode ser interessante aí que ele já tá na frente, né? Então, ele pode gastar um pouco dessa vantagem pra fazer uma stretch mais safe, né? Quem sabe. Exatamente. E é o Charivan, cara. Não pode dar bobeira. Talvez... Toda certeza. Mas eu acho que se o Joker estiver indo firme, igual ele tá acostumado a fazer, e talvez nem precise fazer backup. É real. Que tá muito bem o menino Joker também, né? Bem, então vamos lá. Charivan chegou no Bubble Crabby, uma fase que é bem interessante. Enquanto isso, o Joker tá finalizando a fase do lixão. Vai chegar ali na Moth. A maldita bruxa, né? Fala aí. Às vezes eu falo com os outros. Eu tenho medo de borboleta, os caras riem da minha cara. Ô, filho. Você nunca teve uma bruxa dessas pretonas voando pra cima do oceano. Você não sabe o que é desespero, não. O bater de asas me relembra a guerra do Vietnã, tá ligado? É horrível. E eu tenho medo mesmo. Nossa! Que swag do Joker, papai! Na hora que a Moth tava caindo um casulinho ali, ele acerta um fire dash nos últimos frames dela. Linda execução, viu, Joker? Grande save. Agora o Charivan vai pro lixão, enquanto o Joker vai aí pra fase da água do Bubble Crab. Vamos ver aí como é que vai rolar. O Joker sai da fase. Enquanto isso, o Charivan entra na fase. Mas que insincronia perfeita, não é mesmo, meus amigos? O Charivan, vamos ver se ele vai conseguir fazer o Shadow Win pro Charivan também. Run validado para ambos. O que mostra aí, né, que os dois estão correndo o melhor que podem, com todo o estilo, com todo o swag e com toda a qualidade que merecem, né, cara? Agora o Joker entra aí na fase da água, ao passo que Charivan pega a famosa Giga Sarrada. Vamos ver, então. Queima aí, eu não te ouvi. É, pra você ver. Muito doido. E vamos ver, então, o Charivan indo pro primeiro, pro primeiro boss ali, né, pro primeiro battle boss. Enquanto isso, o Joker, boa execução ali também. Pra pegar aquele tanque, você pode fazer com Slope Jump, você pode fazer com Neon Jump. Pode fazer de vários jeitos aí. Esse catch, muito bem executado aí pelo Joker. Vamos ver aí o Charivan descendo, então, até a briga contra a Morph. É uma parte também que requer boa execução, perfeita execução ali do Charivan. Otimizando ali os seus dashes aéreos com o seu Fire Dash, né, que são Flamedash. Bem interessante aí. Enquanto isso, o Charivan, enquanto ele chega no segundo Battle Boss, o Joker chega aí finalmente no Bubble Crabby. Vamos ver se ele faz uma luta aí tão boa quanto a do Charivan, né, que conseguiu fazer os Double Hits em cima do Crabby. Começa ali o Joker. Perdeu um hit ali, hein, perdeu um hitzinho, o que sempre é prejudicial, mas boa, consegue farmar ali o terceiro hit. Oh, e no finalzinho, o Joker finaliza o seu último Maverick. E é isso, agora ele vem aí pros Sigma's Stages, né. Enquanto isso, o Charivan vai enfrentando ali o casulo da Morph. Ainda tá um pouquinho atrás, né, mas vocês podem perceber que a diferença é bem curta, né. Os dois estão nos seus últimos Mavericks. Flamedash aí pro lado do Charivan e uma execução límpida, né. E aí, Maíra, como é que foi a execução dessa primeira parte do jogo, né, onde temos aí uma destruição de Mavericks aí, foi boa aí, os caras mostraram personalidade, o seu comentário aí sobre essas duas. Cara, muito boas execuções. Aí eu vi que o Joker, parece que ele não fez o backup, então seguiu com firme, tranquilão. Mas aí agora chega a parte mais complicadinha, de certa forma, do jogo, que, né, que são as execuções do Shoryukens, que dá toda a diferença aí também. Bem, então vamos subindo aí, enquanto isso, né. Agora eles vão aí utilizarem, eles vão utilizar aí, né, de todos os itens que eles podem pra fazer a limpeza ali do... das paredes, né, pra não deixar aí subir, fechar as paredes. Ah, gente, vocês acham que eu tô forçando? É, é muito fácil falar das pessoas sem conhecer, né. Isso é o normal, né, é o default maluco chatinho da internet. Normal, normal, estamos acostumados com isso aí. E vão subindo aí agora, onde que eles vão enfrentar os Surges, né. Vamos, Surges não, esse é o Violin, perdão. Nossa, o Sharivan não conseguiu fazer ali a destruição do camaradinha. Então tomam um pouco de lag ali, né, por causa do fechamento ali da parede, mas tá tudo certo pra ele. Enquanto isso, o Joker fez muito, fez muito bem aí a execução ali contra o Violin. É o LD sujo, né, Retro? É o LD sujo. Vamos ver se o Sharivan vai conseguir fazer também. Começa ali com o tiro, vai carregando ali as suas bolinhas, seu Bubble Beam. Vamos ver. Beleza, vamos ver aí se o LD vai cooperar aí com ele. Tá recebendo bastante dano, mas tá conseguindo causar. E boa! Fechou aí também o Violin. Enquanto isso, o Joker vai pra segunda Sigma Stage. E o Sharivan não fica atrás também. Vai colando aí e é onde a gente tem um dos maiores e melhores skips aí, né, desse jogo, né, Maíra? É o Elevator Skip. Exatamente. Esse Elevator Skip salva um baita tempo aqui nessa fase. E vamos ver como é que vai ser a execução aí de ambos os runners nesse skip. Vai rolar daqui a pouquinho. Exatamente. Vamos ver aí se o Joker vai acertar. Nossa! Naquilinha! Joker errou o Elevator Skip. Pode ser a chance de Sharivan que vem com tudo. Vem nervoso. Sem erros. Totalmente lípido aí. Vamos ver se o Sharivan capitaliza em cima disso. Já puxa ali. Vamos ver. Nossa! Sharivan do Elevator Skip. Tá tudo igual. Let's go! Passa a frente do finalzinho. Fala que eu tô forçando agora. Desgrama. E vai aí o Sharivan Nelsons. Vai meter o Steve Hawkins pra cima ali do Sérgios. Já puxa ali. E vamos ver. Que cincada, hein? Mas que cincada. Já finaliza ali o Sérgios. Poupei. Vamos ver como vai ser a execução do Sérgios. Que pode ser um diferencial, hein? Vamos ver se eles vão ir pra um double hit. Se vai ir pro save. Tanto o Sharivan como o Joker. Estão muito colados, galera. Olha só esse sink. O Sharivan tá sentindo um pouco. Tá sentindo um pouco ali. Que não tá mandando carregado. O que acontece com o Sharivan Nelsons? Mas tá acertando o double hit. Pode ser a grande diferença dele aí pro Joker. É, sua chance. Perde muita vida ali o Sharivan. Mas ainda tá com a luta em dia. Toma mais um. Meu Deus do céu. Ah, eu também, meu Deus. Maíra, o que acontece nessa run? O que acontece nessa run, Maíra? Eu fiquei aqui muda. Só escutando o LD. E falei, meu Deus, o que tá acontecendo agora? Sharivan trollou. Ele tinha vantagem, velho. Ele tinha vantagem. Eu acho que o Sharivan deve tá me ouvindo aí. Ele perdeu um pouco na narração ali também. Foi mal, foi mal, Sharis. Foco aí, amigo. Não foi minha intenção. Que partida, meus consagrados. Que partida. Ainda tem muita coisa que acontecer. E eles estão muito próximos, velho. Vamos ver aí o Joker tentando. Seu Neon Jump erra o Neon Jump. Quando isso, o Sharivan acerta. Passa na frente novamente. Ambos aí, ó. É a fase do Neon. É a fase do Need for Speed, né, Maíra? Do Neon embaixo do carro. Aquele Neon verde bolado. Que você põe embaixo do seu Skyline. Pra apostar suas corridas aí, né? Então, contra Blacklist. Vamos ver agora quem acerta o Neon. O Sharivan erra o Neon. Nossa! Saiu o Joker T. Primeiro acerta o Neon. Sharivan perde. Um pouco da vantagem, mas tá ali. Ambos estão muito próximos. Que partida, Maíra. Uma das melhores que a gente teve até então. Nesse torneio, hein? Jesus! Cara, que partida. Tá muito louco isso aqui, gente. Caninha louquíssima. É um passa lá pra cá toda hora. Né? Vamos ver aí como é que vai rolar. Agora o Sharivan acaba tomando um dano. Então, não tem a vida ali, né? Acaba tendo que usar o backup ali do Subtanque, né? Pra conseguir fazer o Shoryuken. Agora, nave da Xuxa aí. Vamos ver se eles vão errar nos Shores. É um Shores simples, né? Mas pode ser aí meio traiçoeiro às vezes. Ambos acertam a nave da Xuxa. Põe fogo ali. Já foi. Já era. Adeus, Edil. Aí, Super Mario Brasil. Muito obrigado pela raid, galera aí. Que veio com a raid aí do Super Mario Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a SGPT. Esse torneio maravilhoso que tá rolando aqui de X2, hein? Tá rolando aí a partida entre Sharivan X e Bear Joker. Pelas losers. Ou seja, quem perder, diga tchau. Diga adeus. Terceiro Sigma Stage aí, Maíra. É... O que é as refights, né? O que é que eles vão procurar fazer aí? Com certeza. Acertar todo o Shoryuken. O mais rápido possível. Exato. Então vamos ver aí a primeira execução do Joker. Que começa no Stag. Enquanto isso, o Sharivan parece que vai pra... Ah, ele fez um backup ali de vida. Vamos ver se o Joker já acerta o primeiro. É o primeiro Shoryuken no Stag. Mas acerta! Lindo backup de Joker que consegue. Não se intimidou ali, né? Que, na real, no Stag a gente tenta acertar aquele primeiro Shory ali, né? Pra ser bem mais tranquilo. Mas o Shar... Shoryuken também. Meu Deus. Shoryuken vai aqui, né? É o... O Shoryuken ali no move, mas consegue acertar. Cara, eles estão... Assim, um erro, o outro também, né, Maíra? Estão muito próximos. Estão jogando muito fino os dois. Shoryuken. Toma, Stag finalizado de primeira para o Sharivan. Vamos ver se o Joker acerta de primeira aí também. Esse Krabby. Vamos ver se tem casquinha de siri hoje pra janta. Hum, tá um pouco tenso ali. O Joker fez uma desviada boa. Nossa, acerta no último frame ali. O Shoryuken. Hum, tá complicado ali pro Joker. Boa. Uou! No Insta, Shoryuken. Não sei, Peach. Difícil de acertar. Mas ele é ele, né, gente? Shoryuken. Acertando aí, ó. E contabilizando mais um Shory muito bem executado. Tá no detalhe, Maíra. Tá no detalhe. O que é o detalhe, Zayn? Ó, vai agora o pepino dos mares. Nossa, linda stretch ali do Joker, mas não conseguiu acertar tudo, né? Então vai ali pro carregado com o Slice. Double hit. Vai perder um pouco de tempo pela animação ali, né? Do Spongebob se cortando. Apesar de ser swag pra caramba, né? Perde ali um pouco de tempo, mas... Foi nice. Foi nice aí pro Joker. Vamos ver como é que vem Shoryuken pra execução do pepino dos mares. Pode falar, Maíra. Mas que dá vontade de meter a faca nessa busca, né? Viu? Total. Meu Deus! Shory Nelsons tomou aquela lambidinha honesta pro Spongebob. E na hora que ele sobe, Shory van. Não, Desdenha ali. E já dá-lhe um Shoryuken também. O Joker também errou na Morphe ali, né? O segundo Shoryuken. Então, o Justa Win, é porque tem danos dentro dos Shores, entende? Primeiro, se eu não me engano, ele dá 16. Depois, 2 de 8. E depois, 1 de 6. Alguma coisa assim. Mas, você tem que tentar acertar todos esses danos no cara, entendeu? O Shoryuken, ele não é insta. Ele dá muito dano, saca? Então, às vezes, se você pega a hitbox com ele dando só o 8 de dano e tal. Ou só a primeira. Você não consegue tirar tudo, entende? O Shoryuken vai dar um dano chato no sentimento. Oh, meu Deus. Meu Deus. Hoje não é o dia do Shoryvan contra esse jacaré, Maíra. Não é. E dropou uma vida ali do Gator? Você viu isso mesmo? Eu reparei alguma coisa ali, mas... O que? Nunca vi isso. O Gator é um Minion agora, né? Só se foda. Dropou uma vidinha, velho. Como assim, velho? Ah, dropou da arma. Caramba, eu vou fazer. What? Tem esse glitch, Kuro. Eu sabia disso aí, não. Muito doido. Seria a primeira vez que vem lá. Eu sabia disso aí, não. O Shoryvan com gelo quente. É o gelo seco, Maíra. Pegando fogo ali. Acerta muito bem o Auschwitz. E o Joker com execução magistral ali em cima do Pumps, hein? Cara, eles estão muito próximos, velho. Meu Deus. Que partida, Maíra. Que partidaça. Agora os dois estão indo para o esmero. Oh, meu Deus. Nossa, esse é o detalhe. Será que acertam o Insta-Shores? Será que vão precisar de mais um? Oh, o Sharyvan leva. Vamos ver, Joker. Joker vem para o otimizado. Oh, leva também. Linda execução de Joker. Mas caramba, o Sharyvan com sangue frio. Teve tempo de parar, respirar e meter no input do Shores. Boa execução aí. Novamente, Sharyvan assume a liderança, Maíra. Exatamente. Nossa, que loucura. Que loucura. E vai ser tudo decidido aonde? O Curicareca, né, Maíra? Tinha que ser. Curitiba careca. A fase do Curicareca. Vamos ver como vai rolar. Vamos ver também se o Sharyvan não vai tomar o quadradão. Eu estou ligado aí que vocês gostaram, né? Vamos lá. Sem quadradão para o Sharyvan. E vamos ver se o Joker aí também não toma. Passa o Sharyvan sem quadradão. E acerta ali o Shory para dar aquele double short em cima do zero. Está em uma posição muito boa. Meu Deus do Joker quase. Toma o quadradão. Foi na risca. Sem quadradão. Sem quadradão. Roubou a execução ali do Shores. Shores. Eu já perdi, gente. Já estou perdido aqui. Eu estou perdido. Boa execução do Sharyvan. E o Joker não fica para trás também. Dá um double short muito bem executado. Ambos vão para os confins da terra. O obscuro. O underground, né, Maíra? Enfrentar o Curicareca. O Curicareca está bem mocosado, né? Exato. Vamos ver aí. Curicareca, Wolverine primeiro. Vamos ver quem acerta, cara. É quem acertar o Shores aqui. É quem acertar o Shores. O Sharyvan. O Shary... Meu Deus. Sharyvan no Shores. Perfeito. Vamos ver se o Joker... O não acerta. Boa. Dois Shores, mas também está lá. Cara, se o Sharyvan acertar o hit shot ali no Curicareca vírus. Acabou. Vamos ver. Oh, não. Boa caramba, Sharyvan. GG. 36 e 5. O Joker está ali também para finalizar. Acaba 36 e 14. Como eu falei, foi no detalhe. Foi ali no risco. Foi na personalidade. Foi na diferenciação. Meu Deus, o Elevator Skip, Maíra. O que foi aquilo? Aquela execução do Sanges. Coisas assim, milimétricas. Milimétricas. Separaram aí Joker da vitória. Incrível. O Sharyvan esteve atrás aí durante a maioria da run. E nesse finalzinho, abocanhou a vitória, Maíra. Que partida, hein? Jesus! Meu irmão, que partida foi essa? São coisas assim... Que fazem a diferença. Um skip. Tudo. Meu Deus, tem palavra. Muito bom, velho. Muito bom. Caramba. Estava achando aí, né? Que ia ser o adeus ao Sharyvan. Mas nada. Nada. Adeus ao Joker aí. Que fez uma grande partida. Teve na frente. Acho que o Joker vai dormir com essa, hein, Maíra. Acho que ele vai deitar a cabeça no travesseiro e falar... Hum... O Elevador. Eu acho que o Joker só sobe de escada agora, hein, Maíra. Porque o Elevador sacaneou. Cara... Sacaneou. Mas foi, tipo, nove segundos, minha gente. Que que é isso? Foi aquilo, praticamente. E o Joker depois conseguiu passar, finalizando o Sergis. Foi muito louco. Jogaram demais. Demais. Mandaram muito bem. E vamos ver se vai rolar uma entrevistinha aí. Gostaria muito de entrevistar os dois aí, né? Dois guerreiros aí das speedruns de Mega Man X2. Que, assim... O Joker perdeu. Mas brincadeira, né, Maíra? 36 e 14 não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um mesmo. Cara, 36... É brabo. Apenas. Brabo. Brabo demais. Uma das melhores... Ó, numa boa. Eu falo aqui... Desculpem aí ao Curitiba... A Maíra também, que narrei sua run também. Mas que eu narrei até então... Não teve melhor, viu? Que partidaça. Muito clutch aí de ambos. Os dois muito próximos o tempo todo. Então, vai ter... Vai ter entrevistolas aí, gás. Gostaria de saber. Opa! Aí, ó. Sumonei. Então, beleza. E que estão eles? Boa noite aí, queridos amigos. Charivan e Joker. E aí, como é que vocês estão aí? Tudo na paz? Grande partida aí, viu? Antes de qualquer coisa, parabéns aí pela race que... Que race, velho? Que entretenimento aí que vocês causaram hoje aí pra comunidade Speedruns. Absurdo. Estou meio silencioso. Pode falar primeiro aí, Joker. Primeiramente aí, cara. Uma honra estar jogando com o Charivan aí. Um cara... Sem palavras aí. Tamanho... Que representam... Todo o material que ele tem. Tudo que ele faz aí no Mega Man. O cara... Sem palavras. Honra, satisfação de estar jogando com ele. Cara, que race foi essa, mano? Eu não tô crendo. Foi muito louco essa race, velho. Eu tava aqui me tremendo todo assim. Ah, que merda? Será que vai dar certo? Será que não vai? Mano, tava muito louco, velho. Tava muito foda essa race, velho. Ô, Joker. Antes da gente começar aqui, de fato, a entrevista, eu gostaria de te avisar que você tava à frente o tempo todo. O Charivan conseguiu encostar no você, de fato, no elevator skip aí, velho. Então, você tava... Eu escorreguei do elevator skip. Na verdade, eu cheguei nele e escorreguei. Aí, me arrumou, velho. Cara, foi muito no detalhe aí. Mas, ó, absurdo, absurdo. Então, comenta aí, Charivan. Primeiramente aí, amigo. Boa noite aí. Mandou muito, cara. Como sempre. Por um momento, eu achei que você ia ficar pra trás aí. Mas, ó, velho. Teve cabeça, maturidade e personalidade pra ir buscar, cara. Como é que foi essa race aí pra você, amigo? Bom, pelo menos não teve quadradão, né? Um dadinho de chocolate. O Joker quase tomou um quadradão, viu? Foi quase. Teve muito Joker, né? Na minha parte, pelo menos. Mas quadradão não teve. Ah, eu sei. Bom, no começo, eu já comecei. É aquele jeito. Não adianta você treinar, treinar e praticar. Porque chega na hora, pode dar tudo errado. Nos treinos mesmo. Eu tava treinando em off, né? E fazendo runs, né? Inclusive, eu tava até sendo bem metódico. Eu tava fazendo uma corrida sempre no horário da race. Às 19 horas, eu ia lá e ia fazer uma corrida. Sem reset. Eu tava conseguindo 34 em todas. Inclusive, hoje, né? Eu tava o Joker lá fazendo o race lá contra o pessoal. Ah, eu... Numa dessas corridas dele, eu peguei, né? Enquanto ele tava lá... Enquanto ele tava correndo, eu peguei e iniciei junto, né? Tava assistindo e iniciei. Consegui um 34 também. Chega na hora aqui, um 36 merda desse. Eu achei que eu ia perder mesmo. Por boa parte da race, eu achei que eu ia perder. Cara, mas numa boa. Foi uma partidaça aí. Das que eu narrei foi a melhor. Cês estavam muito próximos um do outro aí o tempo todo. E teve, igual cê bem colocou aí, né? Teve alguns chokes aí, mas... Foi absurdo, velho. Na moral, cês mostraram muita qualidade. E é bem isso, né? Tipo, não tem como muito... Igual cê falou bem aí, é... O torneio é... É uma coisa o cara conseguir correr bem, né? No single ali, no ambiente dele. Outra coisa é ele conseguir correr bem num torneio, né, velho? A minha luta contra o Guido foi triste demais, né? E foi aquilo. No caso, a primeira, né? A primeira... É, e... A segunda também, né? Mas a primeira foi pior ainda. Não, a primeira foi complicado, cara. Ali eu achei que o Joker não ia perder mais a vantagem. E, por sua vez, né, Joker? Porque você fez uma luta perfeita ali no Gator. Já acertando o Tien até o final. Foi muito interessante, velho. Não, mas foi justamente isso que eu andei matutando, né? Da última run que eu tive com o Fênix. E praticamente eu perdi um minuto só no Gator, né? Então, eu pensei... Cara, não, não posso fazer de novo. Esse mechame de... Chegar no Gator e perder tanto tempo. Não, não. Vamos parar por aí. Aí eu perguei, não. Quer saber? Vamos deixar ele pindo. Então, hoje, nas races ali com o pessoal, eu tava acertando todas que eu fazia. Então, eu queria chegar ali consistente, né? Pra não ocorrer de novo. Porque, cara, se não ocorresse nessa run, ia ficar muito pistola, velho. Não, mas tava muito polido esse pampulho, esse oi, velho. Tava muito bom mesmo. Parabéns, cara. Valeu, valeu. E doido também que ambos tiveram, né? O RNG bom aí no Tailspin Glitch também. Conseguiram executar, né? E ainda vou e erro. Eu fui dar o Double Buster logo de cara. Eu devia ter esperado, né? Pra depois dar os tiros nele, né? Porque toda vez que eu dou aquele Double Buster, eu me enrolo todo. O pulo sai tudo cagado. Sim, velho. Não, mas deu ainda sorte, né? De tirar o RNG de novo e conseguir capitalizar nisso aí. Queridíssima Maíra, você tem alguma questão aí pros runners? Gostaria de perguntar aí? Não, tipo... Os dois fizeram uma belíssima run. Sem dúvida. Jogaram muito fino o GG aí. Pra ambos, a diferença é bem curta entre os dois. Foi muito detalhe. Mas, no geral, foi uma bela run. E, nossa, igual eu tava comentando a questão do Gator. Um pouco antes, assim, a gente tava falando, né? Esse Gator, ele define, cara. Porque essa luta, quando ela começa a enrolar, tira um tempo tremendo. Com certeza. E eu tô pensando aqui, Maíra. Lembra que o Joker, ele ganha ali o Furious Mode do Pepino dos Mares, né? O Charivan, não. E reza a lenda aí, né? Que o Furious Mode tira o quê? Nove segundos. E olha só, né? Como a matemática é precisa. Quanto tempo tem de diferença entre o Charivan e o Joker? Nove segundos. Incrível, cara. O RNG do Sponde definiu a Raze, então. É, né? Simplesmente. Ah, cara. Brincadeira da parte da Raze. Ali eu tentei. Como ele deu aquele RNG de se defender, cara. Eu pensei, puta merda. Se esse cara ficar se defendendo o tempo todo, eu vou perder tempo. O que eu resolvi? Vou por baixo dele. Vou tentar o Shoryuki direto. Vamos ver se a gente pega. Ah, não pegou. Daí já deu a vida certinha do Raze dele. Aí só ferrou. Só carreguei o Slice ali e toquei. É isso que eu podia fazer. Mas, é, acontece. Faz parte. Eu gostei da Raze. Enfim, eu não consegui meu 34, que eu queria tanto, mas, né? Só hoje eu fiquei cinco vezes de chegar nesse 34. Eu não peguei essa porra. Mas, cara, tirando os erros ali, eu acho que foi uma boa Raze. Acho que foi bem legal aí pra quem assistiu. Eu tava meio que olhando aqui, mas, né? Assim, o som, né? Queria ver a narração. Vou ouvir, na verdade, a narração aí do LD. Eu também, depois de acabar aqui, eu vou ouvir também. Vamos ver como é que ficou, né? O show, né? O LD, a narração dele é uma espetácula à parte, né? É isso, gente. Quem faz o show é vocês, né? Vocês que criam os momentos hype, tá ligado? Eu só sinto. É só isso, mano. Ó, o Phantom Sun disse uma verdade aí, ó. Essa mereceu uma melhor de três, hein? Enfim, infelizmente, duas runs, né? Que mereceu uma melhor de três. Fez a minha contra o Curitiba e essa daqui, né? A minha contra o Joker, né? Isso aí devia ser uma semifinalzinha aqui pesada, viu? E tal, porque... Ou final. Merecia o final de torneio aqui, porque... Muito absurdo. E no caso da nossa partida aqui, infelizmente, é um Werner Forte, né? Que está fora do campeonato. E isso que pesa mais ainda. Uhum. Não, essa é a questão. Você encontrou umas pedreiras aí pela frente, né, Charivan? Então, já foi pra losers aí. Então, é porque você acabou perdendo um cara que é muito forte e ainda tira o Joker, que também é muito forte, né? Então, boa aí, né? Pra quem não consegue aí chegar nesses 36, que o Joker está fora. Talvez ainda tenha chances aí, né? De continuar aí o torneio, mas caramba aí, velho. Dois caras aqui, né? Temos dois caras aqui que estavam amplos. Francos favoritos aí pra vencer, pra levar essa bagaça, velho. Ó, mas muito bom aí de ambos, viu? Vocês gostariam aí de falar palavras finais antes da gente fechar aqui essa saudosa partida, queridos amigos? Pode falar primeiro aí, Joker. Ah, beleza. Não, primeiramente agradecer aí a oportunidade da Speed Game, nos trazer esse torneio juntamente aí com o Mizer. É ser uma honra estar jogando o Mega Man. Apesar de não ser o meu principal game, né? É um game que eu tenho muita admiração. Já fazia o X1, né? Agora aprendi o X2 pra o torneio. Se tiver um X3, de repente a gente aprende aí pra brincar e dar um pouquinho de sufoco aí pro pessoal de novo. Ô, louco! Mas, cara, foi muito bom, assim, cara, enfrentei runners excelentes, cara, e agora esse torneio vai afunilando, cara, e vai ficar mais interessante ainda. E, cara, eu vou estar aqui pra assistir, com certeza. É isso. O time ficou ali olhando. É isso, cara. Ainda vai ter muita coisa, muita coisa, muita partida do Ender pra rolar, né, velho? Exatamente, Charivan. Parabéns aí, joga demais. Muito obrigado. Foi uma honra. Foi uma honra aí, velho. Parabéns também pra você, né? Correu bem também, correu muito bem. Estamos de rosto, estamos juntos. E, Charis, palavras finais aí. Queria mandar um abraço pra família e tal. O que que você manda? Eu agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade de estar participando desse evento aqui. E espero que eu ainda continue, né, por mais tempo aqui, né? Porque eu chego, pelo menos, na final da Losers, né? Ou na semifinal, ou seja, pelo menos que eu chegue um pouco mais longe, né? E vamos ver, né? Tentar treinar aqui, ter que treinar mais é o emocional, né? Assim, a técnica também, é claro, mas é o emocional. Tentar me controlar mais, né? Pra tentar fazer melhor aqui. Porque, desse jeito, não dá pra ir muito longe, não. Emocional pesa, cara. É o choking speedruns, acontece mesmo, velho. Bom que, pelo menos, daqui pra frente, todas as partidas vão ser melhores de três, né? Então, pelo menos, eu vou ter mais uma chance. Assim, vai ter uma chance a mais, né? Isso que já me deixa um pouquinho mais aliviado. Eu tinha que fazer quatro partidas melhor de um, né? Isso que, se eu perdesse uma, já era. Tava fora. Isso que, de geral, era um outro fator que me deixava mais nervoso ainda, né? É, com certeza isso pesa mesmo. E, bem situado aí, né, pelo Charivan, a gente vai ter aí outras partidas ainda, né? Então, amanhã, às 10 horas, beleza? Não perca, amanhã é sexta-feira. Às 10 horas, a gente vai ter aí o Habibs. Contra, nossa, os caras usam nick do Discord, eu não sei quem é. Quem que é? Chopa Zaru. 0-3-43. É o Chopa. Não sei, eu não posso crer. Foi mal, eu que tô vacilando aqui, então. A gente vai ter aí, ó, dia 24. 10 horas. Chopa contra Habibs. Comentários do que vos fala aí do Phoenix. No dia 25, sábado, tem partida também, às 3 horas. É o Fernando X Speedruns. Contra o ZiziZiZiZi. Quem é? Ó, o Yato Progressivo, beleza? Com os comentários aí do Master e do Detona. A gente vai ter também, no sábado, às 20 horas, Vansu contra Abacaxi. Pesadíssima essa daí, hein? Comentários pelo Ouline. E domingão, também, às 15 horas. Mega Man X Zero contra Curitiba. Comentários do Master. E finalizando o nosso domingo aí, às 19. Masa Bowser contra Maisa Aerão. Aí, comentários da Ouline. Guys, ainda tem muita coisa pra acontecer aqui nesse torneio. E eu recomendo você, que ainda não segue a Speedruns Brasil, deixar seu follow aí, beleza? E se adentrar também ao nosso Discord, pra não perder nenhuma novidade que acontece aqui, beleza? Muito obrigado aí a todo mundo que participou. Queridíssima Maíra, considerações finais aí, antes da gente passar o lacinho nesse presente que entregamos aqui para os telespectadores da SGPT, nessa noite de quinta-feira. GG, pessoal, e parabéns aí aos runners. E agora a gente segue o cantonato, o Charivan, segue forte. E teremos mais partidos com ele e... Final de semana aí tá cheio de partidos aí, galera. O campeonato vai avançando, vai ficando mais apertado. Só a galera bravíssima correndo. É isso. Então, no mais, é isso, gente. Muito obrigado aí. Desculpa aí se eu errei o canal. É muita coisa, gente. Perdão mesmo. Muito obrigado aí à presença de todos vocês. Beleza, agradeço aí, ó. A gente manteve um pico aí de 600 a 700 pessoas assistindo a gente. Não esqueçam de seguir os runners, beleza? Tá tudo aí no exclamação R. Tanto o Charivan quanto o Joker, aí são caras que streamam. São excelentes runners, né? E sigam aí os comentaristas também. Eu, LD Speedruns. A Maíra também. A Maíra que corre também tá aí no torneio, né? Eu já parei aí com o X2, mas tamo aí na narração e tal. E tamo sempre aí, beleza? Novamente, né? Lembrando a vocês que amanhã a gente tem partida, beleza? Então, stay tuned aí. Às 10 horas, o querido Chopa contra o Habibs, beleza? Muito obrigado por dar o que de melhor você tem na sua vida, que é o seu tempo. Obrigado a todo mundo. E tenham todos uma ótima noite. E esse foi o torneio de Mega Man X2 aqui na SGPT. Falou, os gás. Boa noite. Boa noite, galera.